Sejam bem-vindos youtubers e futuros youtubers! Neste vídeo eu vou te ensinar a como criar um logo ou uma foto de perfil incrível para o seu canal do YouTube, totalmente de graça e sem nenhum programa. Ah, e o que você acha de ganhar mais inscritos e mais views nos seus vídeos? É muito bom, não é? Então pegue seu presente de graça! Para isso, é só deixar um comentário neste vídeo dizendo que você quer uma análise gratuita do seu canal. Então basta de enrolação e vamos para o vídeo! A primeira coisa que você deve fazer é acessar o site do Canva.com. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Uma vez no site você vai criar uma conta usando Gmail, Facebook ou qualquer outro e-mail que você tiver. Então crie sua conta e vamos para o próximo passo! Depois que você criar sua conta, você vai vir para a tela principal do Canva e na barra de pesquisa, pesquisar por ícone do YouTube. Quando aparecer, é só você clicar. Ah, e enquanto carrega, por que você não aproveita para deixar a sua inscrição e assim continuar recebendo vídeos como esses que vão te ajudar a crescer no YouTube? É muito fácil e você não vai se arrepender, eu te garanto! Depois que carregar a página, você vai ver que vai aparecer vários logos já prontos. É só você escolher um que você achar mais bonito. Ah, mas se você acha que é um verdadeiro artista, você também pode escolher o que está em branco e começar do zero. Depois que você escolher um, é só clicar e esperar carregar a tela de edição. E enquanto carrega, por que você não deixa um comentário neste vídeo dizendo o que é mais difícil para você no YouTube? É ganhar inscritos ou ganhar visualizações? Ou os dois? Vamos ver o que o pessoal acha e qual é a opinião de todos. Na tela de edição é onde você vai editar o seu ícone do canal. Você pode mudar os títulos, pode adicionar elementos, mudar a cor, deixar o ícone do seu jeito, da forma que você achar melhor. Eu recomendo muito que você crie um ícone que faça as pessoas reconhecerem o seu canal. Então gaste bastante tempo aqui, que vai ser super importante para a sua identidade visual. Depois que você terminar a sua edição e certificar que está tudo correto, você vai baixar o seu ícone. Para isso, simplesmente você clica no botão de baixar na parte superior direita do Canva. Clica lá, deixe na opção PNG ativada e clica em baixar novamente. Escolhe uma pasta onde você achar melhor e deixe ele lá salvo. Depois que você baixar o ícone do seu canal, vai até o seu canal do YouTube, acesse as configurações do canal, personalizar e adicione o novo ícone que você acabou de baixar. É super fácil e super rápido. Agora que você terminou, por que não cria um banner também para o seu canal através do Canva? Nós temos aqui um vídeo no canal que te explica fazer isso passo a passo. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal e qualquer dúvida que você tiver, deixe um comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima.